Olha que arco-íris bonito, hein? Que coisa maravilhosa! Em plena segunda-feira, aqui em Aracaju. A presença de Deus em todos os momentos. Estou registrando esse arco-íris para nos dar um bom dia. Hoje, 10 de agosto de 2020. Que coisa bonita esse arco-íris. Muito bonito! A presença de Deus em todos os momentos. Música 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 Amém.